Meus amigos, chegamos no shopping. Hoje, com 2% de gasolina, não sei nem como não vai embora. Eu não tenho carro. Ah, sai fora? Lógico. Então, veio comigo e vai voltar comigo. Rapaziada, é o seguinte. Deixa eu ficar com o peruleiro na boca. E vamos arranjar um lugar pra estacionar, por quê? Sua boca sempre tá cheia, né, Léo? É, o... Cheio de dente, cheio de língua. Não, só com uma ali. Mano, é o seguinte. Hoje eu vim ajudar. Eu vim aqui no shopping. Eu não tô enxergando muito que esse óculos aqui... É, tira os da cara então, Léo. É, mesmo. Pronto. Grossinho, sei, né? Olha que mata. Rapaziada, é o seguinte. Vim no shopping. Só que o vídeo não é aqui no carro, tá ligado, em si. Você tá na vaga deficiente, Léo. Por quê? Só porque eu tô manco? Só porque eu tô manco, é isso? Mano, é o seguinte. Você dá cara. A gente tá morrendo de fome. Olha que você dá cara, dedo torta. O que você... Cala a boca. Você tá sonar. Segura aqui, Gui. É o seguinte, rapaziada. Vim no shopping hoje. Vim até a irmã do Renan aí também. Todo mundo cheio de fome. A gente vai gravar um desafio do cartão. Noteback. Noteback? É. O desafio do cartão, a gente vai comer um lanchinho. Mas, né, Júlio, você tá bem aí? Tá bem torta, né? É mesmo? É. Não tô esse cartão, não. Ah, não. Mas pra lá... O seu passo é no celular. É, o seu passo é no celular. Não, passa sim. Desgrava. Para, para. Tomara que caia no meu, então. Porque o meu, se passar no cartão, no celular não vai ter nada. Eu tenho 12 reais naquela conta. O problema é seu, Júlio. Eu trouxe aqui pra vocês. Eu posso. Eu trouxe o celular também. Ah, não. Mentiroso. Rapaziada, é o seguinte. Já fui do cartão hoje aqui no shopping pra vocês. Porque faz tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo. E hoje eu resolvi trazer pra vocês. Então, mano. Partiu pro shopping. Partiu comprar roupa com o Gui. Então, rapaziada. Partiu com o meio que eu tô cheio de fome. E eu também. Você não tá comendo a que pagar, né? É, nem eu. Ana Júlia, já fez o que? Não sei. Ah, mas não tem cartão. Você tem dinheiro sim. Você tá fazendo sorteio no Instagram. Não tem não. Meu irmão não pegou. Eu peguei. Você tem dinheiro? E fala que não tem dinheiro. Ó, se cair no seu cartão, você vai pagar pra nós. O bagulho é louco, o bagulho é louco. Ah, mas você não tá desculpando. Ah, isso sim. Não, demorou então. Mercenário. É, não. Eu tô pegando o dinheiro da menina. E aí, o que que não vai comer? Hotback. 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 Mano, tô louco. A gente ajuda. Esse aqui vai pagar. O que você vai comer? Ah, vai pagar sim. Hotbeiro? Só saindo a condição. Olha, saímos na prática de alimentação aqui. Eu quero comer o barbecue. Hotback ou o McDonald's? Hotback. Ah, eu tô com fome, mas eu tô com medo, tipo, se cair no meu cartão, vou ter que pagar todo mundo. E você querendo andar no júri? Ah, paga que jeito? Pega o cartão dela, cara. Você tá com o dinheiro dela ou beijou o cartão? Até hoje só deu gasto. Então agora tá dando um lucrinho, você vai querer pegar o dinheiro dela. Nossa. E aí? Você vai querer pegar o dinheiro dela? Não, você. Eu não. E se cair no cartão dela, ela paga? Eu pago. Só saque o que dinheiro? Eu tenho. Ela tem, viu? Eu tenho. Eu tenho, do sorteio. Eu vou ficar junto com você. Tá no seu cartão, você falou pra depositar. Nossa. Eu não disse pra você me dar. Eu até falo isso. Olha, ó, mas que desgão de vídeo é isso aí, vai destruir a família? Vamos comer onde, Ana Júlia? Eu sei que... Não sei. Hotback, né? Agora eu fiquei enfisada, cara. É, mano, se cair no cartão do seu irmão, ela que vai pagar. É, vai sim, meu dinheiro. Mano, se cair no meu cartão, eu também vou pagar. É um desafio do cartão comum. Só estamos discutindo onde que a gente vai comer. Hotback, vai. Hotback? Meu dinheiro tá no cartão do meu irmão. Já falou, gente. Só. O Renan tá pistola. Oi, meu Deus do céu. Mano, tomara que a gente cai no cartão do Renan, mano. Só pra Ana Júlia comer de graça. Vai, vamos comer logo. Tô com fome. Aí, ó. Chegamos no Hotback. Diferente, né? É, tá. Halloween. Tá vazio? Também. Primeira vez que eu vejo Hotback assim. Vai estar verde, né? Você também? Também? Três horas da tarde, quem que vem no Hotback? Só Ana Júlia mesmo. Nossa, eu... Tem gente lá, sim. Tem? Ah, tem quatro pessoas. Mano, mas o bom é que a gente vai ter que pegar a fila. Olha essa entrada do Hotback. Tira, vou te atando aqui na frente depois. Quem vai pagar a conta, será? A gente tem que não vir aqui, hein? Não, eu. E eu? Mano, nós temos que pagar, né? Parte pro Renan pagar ou não, Júlia? Eu não. Pode ir bem? Ah, vamos também. Vamos lá, a partilha só embora, tá? Não vai dar forma. Obrigado, viu? Obrigado. A gente vai comer no Burger King ou no McDonald's. O que você vai preparar? O Geek queria o Hotback. Ele convenceu a gente. Ah, mas se você quiser comer ou quiser, você vai ter que entrar e fazer. Vamos comer o quê? McDonald's ou Burger King? Vocês que sabem, agora é qualquer coisa. Mano, eu acho que o BK fica com o McDonald's e eles não vão tirar a gravar. É mesmo? Mano, BK, né, então? BK, BK. Então, vamos lá. BK, então. Ah, rapaziada, chegamos. Cheguei. Mano, não aguento ficar andando de muleta. Passou. O que você tá de jantar com o Léo, que não demora o dobro pra chegar no lugar. Ah, cala a boca aqui. Para de ficar mafando aí, ó. Rapaziada, chegamos já no Burger King. É o seguinte, a gente vai fazer o nosso pedido lá, mas a gente tá meio que fugitivo do segurança, tá ligado? O segurança tá andando atrás de nós. Se pare, vai vir até aqui na mesa reclamar. Também, os indivíduos com as câmeras aqui. Já vou dar uma... O tamanho das câmeras. Vou dar o cartão meu aqui pra minha irmã. Vou dar esse cartão aqui já pra... É meu, mas vai representar a minha irmã. É, o dinheiro que você deve pra ela, né? É. Não, mas é porque assim... Fala, Ana Júlia, fala. Eu meio que dei um pouco de dinheiro pra ir ajudar a pagar no telefone. É, tem um iPhone. Nossa, a Ana Júlia, você tá te dando dinheiro? Tá precisando de dinheiro, Ana? Não, é que eu dei um iPhone e um... Dez pra eu te desce. Aí, tipo, vai descontando as pouquinhas. Mas cê deu ou cê fez o seu agiota? Isso daqui é pra ela ver que as coisas tem valor. Ah, entendi. Então uma parte desse foi na minha filha. É, você que comprou. É isso, mas é isso aí. Essa é a intenção. É mesmo? Não, tá certo. Ana Júlia, você tem que pagar mesmo essas coisas. Você não é mais pequena, não. Tá bom. É. Por isso que quando... Por isso que quando cai no cartão da Ana Júlia, tem que pagar também. É, tem dinheiro, tem que pagar. É, e se o Caio vai pagar, eu vou pagar? Tá bom. E se o Caio vai pagar também? Segura, tem que pagar, eu sou... Então vamos lá pedir. Eu acho que o segurando já foi embora. Não é assim? Vai, 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 vai. Qual que você vai pedir? Olha, eu tô ali. Tá bom. Que aí, beleza? Bom, tá na boa? Eu quero... Mega Stack 2.0. Foda. Eu quero o de... Beco. Beco. O Cheddar lá, qual que é? O meu só terceiro, não tem... Qual é essa mussarela? Qual é essa mussarela aí? Vamos experimentar isso. Qual é essa carne? Você quer dizer, não é? Você quer dizer três? Eu tenho um combo do upper duplo. O meu vai ser com duas carnes, hein? Isso. Duas carnes. Cadê a pessoa? O meu vai ser três rodeios. Três? Três? Mas é um pequenininho. Três? Três. Ah, pô, tomara de ficar no Guilherme, ó. O refil, né? E um shake. Pega, pega mais ou não ajuda? Pode ser, pode ser. Um shake, um shake. Chocolate. Pode ser, meu irmão, você também quer um shake. Pode pegar. Pode pegar, pode pegar, não ajuda. Pode pegar, não ajuda. Pode ser, meu irmão. Não sei, meu irmão. Eu vou pegar, vou pegar, eu vou pegar aquele, como chama? Rodeio? Rodeio 3, era o Rodeio 2.0, um Capitão grande, não. Eu tenho que ver a Warner Ring, né? É, a Warner Ring. É aquela semula caramelizada? É, é só mais também. Daí eu vou pegar também, vou pegar um Batata Cheddar e Bake. É, eu quero trocar isso, Batata Cheddar e Bake com mais Cheddar. Nossa! Nossa, eu peço muito esse final do mês. Aham, com mais Cheddar. Só pôr Cheddar, tá? Um pôr-se. Gosto de Cheddar. Ih, eu vou pegar... Tá bom, meu filho. Vou pegar um refil. Já vem, já. Eu vou querer um milkshake. Chocolate também? Chocolate. Sem aquelas bolinhas de chocolate, sabe? Não, não, não. Só poupar ali na hora que o meu faz, você quer. Só uma cobertura, você quer. Esse? É, esse mesmo que eu quero. Vai levar no seu, querendo? Não, não. Tá ficando caro já. Não quer não, Léo. É, vamos pegar um desse então. Fila da mãe. Fila da mãe. Quer? Quer. Tá, ajuda. Olha aqui, ó. Um só, tá bom. Rapaziada, agora é o seguinte. Tem que dar um boné, Léo. É, ó. Boné aqui. O meu cartão vai ser esse aqui, ó. Ó. O meu cartão mesmo. Ó, o roxo. Meio amarelo. Do que você? Cinza. Cinza. E o meu é esse aqui que tem um bagulho aqui, ó. Vai, ó. Vai, chefe. Chefe, vai, vai, vai. Virou, virou. Qualquer um, qualquer um. Ah, não. Virou. Ah, não, eu não acredito. Não acredito. Não acredito. Mano, você acabou de ferrar. Não, não. Valeu. Não, eu vou comer de graça. Vamo junto, hein. Mano, eu não quero falar. Pagar, né? Pagar, né? Pagar, né? Só cadê esse cartão aqui que eu dei pra ela? Não tem fundo. Não, pega, eu pego. Eu vou ter que pagar com o meu, mano. Cadê? Quanto? E ela foi graça. Ah, não vai ser eu mesmo que vai pagar? Renan do céu. Tá bom. Vem aqui, vem aqui, ó. R$174,00. 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 É legal. Mas vai tirar o meu dinheiro? Lógico. Ah, não. Aí. Vai, vai, vai. Não, é seu. Ai, Dom, um presente pra vocês. Vocês estão me devendo. Ó, falou a mandraca. Ó, cara, que ele esqueceu. Valeu. Falou a mandraca. Renan do céu, você não sabe como seu irmão falou comigo? O quê? Não, você tá ligado, então você tá me devendo. Tá ligado, passa. Vai, Berta. Eu tava até agora falando assim. Ai, quero pagar, quero pagar. Quero pagar que eu tenho dinheiro com meu irmão. Agora que eu pego um dela. Vai, Berta. Agora você vai ver o que valor do dinheiro tem. É, eu vou. E você vai ver agora o tanto de comida que não vai comer com seu dinheiro. Ela tinha R$400,00 comigo. Agora ela tem R$220,00 e pouco. Não, você vai me devolver. Você vai me devolver. Não, só os R$200,00. É, os R$200,00, tô falando. Você tinha R$400,00. Eu sei, então. Ele vai me devolver os R$200,00 depois. Eu tô sentindo que vou sair perdendo também. É da minha família, né? É, não. Totalmente. O dinheiro sai da sua conta. É, mas é meu dinheiro. É, perdeu, né? Quem saiu o Fernandinho? Aí ele tá pagando pra mim, pagando pro Léo, pagando pro Gui. Pagando todos os marmanjos. É. Bate. Eu tô até pedindo muito cheio que não pediu pra mim. Ah, vai. Uhul. Meu Deus do céu. Mano, a gente levou uma sorte, velho. De todos os desafios do cartão eu nunca paguei. O Gui nunca pagou um desafio do cartão, mano? Ah, tive. Ah, não. É lógico. Ô, sem mancada, eu não acreditei. Pera aí, ó. Eu juro, eu não acreditei na hora que caiu na Ana Júlia, mano. Ah, eu acreditei. Eu acreditei. Não, sem mancada, o cara virou o rosto e pegou, viado, do nada. Ana Júlia, o seu, que azar. O primeiro desafio do cartão que você participou já perdeu. É, perdi. Vai. Vai ter que fazer mais um sim sorteio agora. Só pra pagar esse Big Mac aí do Burger King. Mano, vamos esperar a nossa senha sair ali. O nome é de quem, tá? Ana Júlia? Léo. Léo? Na hora que sair o nome ali. Deixa eu ver quanto que deu esse aqui, ó. O nome de Léo deu... 174, é? Cento... E setenta... Olha ali, rapaziada. 174, mano. E 80 centavos. Ana Júlia, pega umas maionese pra nós lá. Ah, agora não, né? Vai lá? Pega o dinheiro do seu irmão. Entendi, não entendi. Entendia, não. Acabou. Mano, sabe o que eu tô achando engraçado? Sabe o que eu tô achando engraçado? Mas a gente não pagou. Não. Deixa eu ver essa mulher para de falar, mulher. Deixa eu falar aqui o que eu acho engraçado. Olha lá, ó. O seu carro, Renan. Carro bambu Mercedes-Benz parado na faixa de ônibus. Faixa bambu. Ô, mano, você é brincado? O que eu tô achando engraçado, Gui, é que a Ana Júlia perdeu, ela deu risada e o Renan ficou triste porque ela perdeu. É que tá na conta dele também, né? Eu tô olhando até o saldo. Imagina se fosse o Outback. Também queria ir aqui, não? Não, mas também porque eu acho que os meus 400 iam embora. Ia. Ia. Ia fácil. Saiu. 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 Vai lá pegar. Vai lá pegar. Vai lá pegar. Vamos. E aí, tá bom? Tá delícia. De grátis? De grátis? De grátis? É, pra mim não foi, né? Não, 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 não. Faz isso não, fila. Nossa, Gui, você podia pegar o vagabundo. Meus amigos, essa que é a melhor parte da refeição. Renan, não quero olhar muito pra você, até porque a muleta já não tá deixando, ó. Agora, minha Júlia, tem que te agradecer. Come esse lanche. Como se você tivesse pagado. Não, come esse lanche de 170 reais. É, vai. 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 O Renan nem quer falar nada. Ele só vai. Como é o gosto da... Derrota? Não, da vitória. Você não pagou nada esse lanche. Quem pagou foi ela. Nossa, Renan, esse é de que? De que? Nossa. Mas eu só do meu congresso, acho que eu ia dar os passamentos pra ela. É mesmo, né? Pegar pra mim. A mãe disse. Não vem falar que a mãe falou. A briga, briga, briga. A mãe falou, lembra? Ontem a mãe falou. Não lembro, não lembro. Tá dormindo. Não tava dormindo nada, não. Tava mesmo no celular. Eu não entendi o Gui. Ele pegou três lanches pequenos? Uhum. Obrigado, você. Cornadinhos, hein? Mano, eu vou parar de enrolar. Vou comer aqui. Olha aqui, Gui. Hummm. 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 Mano, pra comer o bachadaché tem que ser assim, ó. Obrigado. Não tem que ser aqui. De graça? Hummm. Um checinho de graça? Mano, coloca mais cheddar na cocação da batata quando você for fazer desafio do cartão. Sabe por quê? Uma dica. Se você pedir mais cheddar na batata que você for pedir no desafio do cartão, ou você vai pagar pelo cheddar que você pediu a mais, ou ela vai ser de graça. Ou seja, pede o cheddar, porque se você não pedir, com o negoção você já vai. Agora pagar, você vai ter que pagar o dos outros. Eu entendi. Falou, falou e a gente não tem que fazer nada. É. Vocês me entenderam, né? Espero que vocês... É uma dica. Só coloca mais batata. Ou mais cheddar na batata. Hummm. Vamos ver se tiveram. Você quer ir? Eu entendi. Cuide. Alguém não tem alguma coisa. O mundo tem de checar. A gente não tem mau ver. Me dá derubar ai. desse em mano eu vou comer aqui, mas eu vou comer outro dia aqui lá mano muito bom velho, obrigado na Julia, obrigado bom rapaziada, terminamos de comer já, sobrou um lanchinho do Gui que ele pediu 3 misericórdia, isso é bom, não tem o da Ana Julia, o meu e o do Gui 3 milkshakes agora, 3 milkshakes, eu tomei um monte de refri e falei vou encher tudo, ai agora eu lembro que o milkshake foi até triste, Ana Julia deixa o espaço milkshakes é, deixa ai eu acho, eu vou tomar milkshake, eu vou tomar lanche inteiro inteiro, você comeu inteiro? eu comer metade, eu também, eu quero milkshake toma milkshake lá fazendo preparo, bom rapaziada, todo mundo pegou milkshake então, eu to andando de muleta sem irmão, porque a caminha quebrou aqui Renan do céu, ela está droga com a sua irmã? não pra ela entrar nessa disputa, nesse desafio? não é isso não não pode usar, tem dinheiro agora, tem que gastar né tem gastar mesmo, Ana Julia, você já anda naquele negocinho ali? não, nunca eu vou andar ah no próximo vídeo hã? cadeira de roda? não, na cadeira motorizada cadeira de roda motorizada? é? é a cadeira de roda? é aquilo lá? com que que você anda com ela? é a bikelete com motor? é a bikelete mas o que que tem que fazer ela girar? motor? roda? ah, roda? rapaziada, você não cada? tá vendo aquela bikezinha ali ó aquela bem ali ó eu vou gravar um vídeo agora eu vou deixar as minhas muletas e vou pegar aquele negócio pra andar porque mano, meus amigos que andaram no shopping inteiro e eu já não aguento mais andar de muleta então mano vou pegar aquela cadeirinha ali pra me andar velho, na moral vai ser louco demais então rapaziada fica pro próximo vídeo mano eu andando naquela cadeirinha ali se você gostou rapaziada deixe muito seu like se você quer mais desafio do cartão mano deixe nos comentários aonde e com quem demorou então é isso valeu, falou vamos lá tchau tchau